Aquela orca É do meu irmão E aquela mesma orca Que precisa ser Coberta por Aqueles sapé Que eu mostrei no início desse vídeo Aqui a nova aldeia E as pessoas daqui Estão construindo As suas casas Cobrindo com sapé Nessa nova aldeia E meu irmão está ali Ele arrancou bem cedo Ele acordou umas 6 horas da manhã Para arrancar O sapé A gente não conseguiu achar Aquela hora no início do vídeo Porque ele estava em outro lugar Ou seja, procuramos no lugar errado Mas depois ele veio Trouxe o sapé Que ele arrancou E agora ele está cobrindo A orca dele Aqui está ele No início desse vídeo Não mencionei o nome Em nossa língua Agora vou dizer O nome desse sapé Chá arrancada Se chama Inhê Que dizem É um nome coletivo Inhê também Pode ser chamada Durante quando está crescendo Essa é É a caça dele Ele está Cobrindo com Com sapé A construção da oca Já está pronta Com todos os materiais O que faltava O que faltava Era sapé ainda Para cobrir E essa é a última face Da construção Que é Essa parte aqui Que ele está fazendo Primeiro ele começou A cobrir Aqui próximo A entrada Da orca Aqui é a entrada Aqui é somente Só o esqueleto Essa parte ainda E Ali é o teto Da oca Aqui ele está Começando a cobrir Tá vendo Aqui já está pronta Já coberta Agora fecha De perto A montagem Tá vendo A arquitetura Dessa orca Por que que tem Por que Por que que tem Esses traços Aqui Por que que ela Foi coberta Desse jeito É exatamente Para que A inhe Sapé Você deve conhecer Como sapé Para que ela Pudesse encaixar Na orca Tá vendo Aqui ele colocou Para apoiar O sapé Enquanto ele pega Tá vendo Enfiou E dobra Dobra Assim que é Feito A oca Assim que é Coberta Desse jeito Tá vendo Primeiro ela Tava inteira Dobrou E colocou Só para lembrar Só para lembrar Gente Ele tem um canal Aqui no youtube Também Guga Calapala O nome do canal Na verdade O próprio nome Que ele está usando No canal Estará no Primeiro link Da descrição O canal dele Se você tiver Curiosidade Ele mostra O dia a dia Aqui da aldeia A curiosidade É que Assim A caça Aqui é coberta Por telha Telha Da cidade Vamos supor Que essa oca Seja coberta Por telha O tempo Aqui em Mato Grosso É muito quente Provavelmente Vai esquentar Muito mais A telha A caça Coberta Por telha E não ficaria legal Por isso que a gente Ainda prefere Cobrir com Sapé Para que A caça Fique fresquinha E a telha Ela Ela esquenta Muito Muito rápido E também Não fica legal Por isso que As pessoas daqui Ainda preferem Cobrir Com sapé Para que a caça Fique fresquinha E arejada Olha quem está aqui Comigo em cima Esse daqui O aprendiz Só tem Dois anos Aqui Mas ele é muito Curioso Ele quer aprender Um pouco de tudo Olha Estou aqui Em cima Da Da Oca Em cima Aqui Olha como é Que é a nova Aldeia As pessoas Estão construindo As suas casas Aqui Na verdade Já está na Face final Que é Cobrir as Ocas Ali atrás Em antiga Aldeia Dali Que estão Vindo para cá Para essa E muitas Devem Devem Perguntar Quanto tempo Dura Para Para terminar Essa parte Final De cobrir Tudo mais Depende muito Da habilidade De cada Construtor No mínimo Um mês No máximo Uns Três Meses Por aí No máximo E Também De acordo Com o tamanho Da casa Também Essa Caça É mediana Ela é média Nem muito grande E nem muito Pequena E E Se for Uma Oca Maior Onde Uma Oca Maior Que cabe Umas Trinta Pessoas Se for Oca Maior Leva Muito Mais Tempo Uns Quatro Cinco Meses Por aí Mas Já que Essa Oca É mediana Não Dura Muito Tempo Para Uma Pessoa Mas Se for Cinco Pessoas Claro Que ela Terminaria Muito Mais Rápido Entendeu Depende Da quantidade Das pessoas Que estão Fazendo Também Uma Pessoa Aqui Eu estou Dando A estimativa De Uma Pessoa Fazendo Essa Parte Final Mas Se for Mais Pessoas Claro Que Terminaria Muito Mais Rápido Agora Será Minha Fez Eu Que sou Aluna Agora Pela Primeira Vez Que Estou Façando Isso Como Como Diz No Início Do Fídeo Esse Trabalho É Designado Para Os Homens Mas As Mulheres Também Podem Fazer Se Elas Quiserem E Agora Eu Vou Fazer Essa Parte Aqui Que Ele Está Fazendo E Outra Curiosidade Porque Para Que Esse Buraco Esse Buraco É Para A Estrutura Do Sapé Está Vendo Se Não Tivesse Esse Buraco Ia Ficar Todo Bagunçado Ia Ficar Tudo Mal Estruturado Esse Buraco É Para Apoiar O Sapé Agora Minha Vez Gente Assista Aí Não Sei Se Vou Fazer Certo Aí Depende Muito Da Estrutura Aqui Está Vendo A Distância Uma Da Outra Eu Tenho Que Mais Ou Menos Olhar A Distância Uma Da Outra E Quebrar Literalmente O Sapé Para Que Ela Encaixe Uma Na Outra Está Vendo Tem Que Espalhar Pois é Minha Gente Aprende Comigo Também Estou Aprendendo Aqui Do Zero Nunca Tinha Feito Isso Antes Estou Aprendendo Com Ele Agora Até Que Não Viva Tal Bom Assim Aí Esse Buraco É Para Dar O Suporte Ao Sapé Aqui Aí Tem Que Alinhar Essa Parte Importante Para Que Ela Fica Toda Na Mesma Distância Quebra Parte Inicial Quebra Aí Vem Aqui Onde Precisa Ser Coberta Ela E Quebra Também E Vem Aqui No Buraco Ah Esqueci De Espalhar É Muito Importante Espalhar Como Sou Aprendiz Eu Vou Dando O Jeito Para Que Ela Fique Uma Alinhada Na Outra E Assim É A Chufa Qualquer Outra Coisa Não Perfure Também Aí Então O meu Professor Aqui Diz Que Ficou Dentro Do Padrão Que Bom Aí Só Para Finalizar Aqui Já Que Estou Aprendendo Preciso Praticar Um Pouco Mais Preciso Praticar Um Pouco Mais Alinha Primeiro Está Vendo Minha Gente Alinha O Sapé Primeiro Para Que Ela Fica Na Mesma Altura E Olha Bem A Distância Um Do Outro Para Que Assim Que Dobrar Para Que Encaixe Uma Na Outra Espalha E Quebra Aí Quebra Aí Depois Vem Para Cá Envia Aqui Espalha Mais Uma Vez E Dobra Aqui É É É Minha Gente Tá Bom É Isso Assim Foi Minha Primeira Aula De Como Construir Quer dizer Como Colocar O sapé Na Oca Do Zero Vocês Estão Me Acompanhando A gente Arrancou Primeiro O sapé Trazemos O sapé E Agora Estamos Botando Aqui Na Caça Na Oca A Caça Bom Índio Vocês viram Né Minha Gente Coloquei A mão Na Massa Literalmente Eu Não Havia Feito Isso Da Que Ainda Até Porque Não Não Me Foi Ensinado Desde Criança Mas Agora Que Eu Tive Interesse E Curiosidade De Aprender Com Meu Irmão E Só Para Você Ter Noção Esse Sapé Ele Arrancou Hoje Mesmo É Mais Oca Mediana Para Que A Oca Seja Coberta Por Inteiro Por Inteiro Para Que Ela Fica Pronta Já Coberta Com Esse Sapé Por Inteiro Precisaria No Mínimo 120 Rolo De Sapé Desses No Máximo 200 Sapé O Rolo Assim Para Cobrir Toda A Oca Tamanho Mediana Pois É Minha Gente Acredito Que Vai Ficar Muito Bacana Assim Que Terminar Assim Foi O Meu Dia Aprendendo Viro No Início A Gente Conseguiu Arrancar Mesmo Não Tendo Encontrado Ele Arranquei Com A ajuda Das Crianças E Agora Esse Sapé Está Sendo Colocado Na Oca Só Tem Um Tipo De Sapé Esse É O Único Tipo Que Os Indígenas Daqui Do Xingu Cobrem Suas Casas Tá bom E aí Gostou Dá um Like Se você Não Gostou Tá Bem Tanto Faz Tchau Tchau